Olá pessoal, Amanda do canal Pitada Terapêutica Tchim Tchim O assunto hoje é sobre os primeiros socorros, um pontinho precioso ali do coração para te dar um estímulo, resposta ali mental Significa que se você estiver extremamente nervoso e ansioso tem um ponto aqui que chama coração 8, C8 e eu que venho falar, ele é tão precioso, pessoal, ele serve para tanta coisa que esse vídeo aqui vai ser realmente, olha, dos deuses para você aí se automassagear, massagear seu filho, seu parente é um ponto complementar e integrado à sua saúde que você vai pesquisar o que eu estou falando, combinado? vai se tornar em sabedoria e colocar em prática olha para que ele serve, ele é indicado para agitação mental amidalites, ardência e úlceras na boca, na língua, arritmia, febre para tudo isso, pessoal, ele também é bom para incontinência urinária enurese, né, e ele também é bom para as mãos quentes as palmas da mão, eu tenho a palma da mão muito quente e também para palpitações, perda da consciência olha que interessante, perda da consciência você vai lá e ajuda a pessoa com esse ponto para retenção urinária, desúria, né, taquicardia transtornos psíquicos, histerias, manias, psicose pessoal transtornos dos sonhos, dor nos dedos mínimos e na região torácica e do vento olha essa parte, e ele, olha para que ele serve na parte energética, esse ponto por ser o ponto dominante, o movimento fogo no meridiano fogo, tem o potencial de circular para energizar o qui do coração, tonificar o baço pâncreas e sedar o fígado, ele faz tudo isso, gente calma, tem mais ainda e ainda, além de tudo, é o ciclo de geração para tonificar ou sedar o pulmão no ciclo de dominância e é extremo no yang e no yang, por isso, é importante ter cuidado na sua utilização, sendo uma alternativa o ponto CS8, que é um pericardio 8 pode ser uma alternativa como se trata, se trata de fogo no fogo, olha só para dispersar o calor deve-se perdurar ou harmonizar deve-se feiturar ou harmonizar o ponto e não tonificá-lo acalma a consciência dispersa o calor e o, nossa, e o falso calor do coração e estimula o fluxo de que dá a mão para olha que interessante, pessoal como se trata o fogo o calor do coração e o intestino delgado estimula o fluxo de energia da mão para o dedo e fortalece e harmoniza a energia do coração transforma a umidade e a umidade calor é um ponto perfeito só que acontece que ele é bom como se o fogo, o fogo para dispersar o calor deve-se ponturar ou harmonizar o ponto então a gente vai harmonizar é só uma massagem, pessoal é só uma massagem entendeu? massagem leve ali entendeu? olha aqui, olha o ponto dele logo abaixo do seu dedinho mínimo olha para quê? olha quanta coisa se vocês quiserem dar um print o livro que eu utilizo é esse livro aqui Caminhos de Energia então se você quiser pesquisar você vai amar esse livro, pessoal ele é magnífico para quem é da medicina chinesa eu sou da medicina chinesa também sou massoterapeuta cromoterapeuta um monte de terapias eu tenho certificado sou graduada e eu utilizo esse livro cada ponto ele tem ali o seu substancial a sua eletricidade seus componentes químicos envolvidos esse aqui ele é extremamente agiloso ele é potente demais então tem que tomar até cuidado estimule de vez em quando tonifique ele harmonize ele sabe vai lá se tiver com muito sabe problemas mentais ali mas vai com calma porque ele é fogo no fogo então nada de pronto simples nada de ai uma euforia nossa não tenha cautela faça essa massagem com cautela harmonize esse ponto entendeu uma massagem mais calma porque ele é um ponto ali precioso você pode substituir esse ponto pelo CS8 olha aqui aonde ele fica o CS8 aqui mesmo o livro fala é o pericárdio olha aqui vamos lá para o pericárdio pericárdio 8 ai eu ensino vocês falam assim ah mano eu me assustei nesse ponto então vamos lá pericárdio aqui esse aqui é o ponto do pericárdio aqui ó o meridiano do pericárdio certo aqui olha lá pericárdio ou circulação inseto e ai vamos no P8 vamos lá vamos lá P8 P8 CS3 CS8 é bem pertinho é bem pertinho mas é embaixo ali do dedão do meio aqui CS8 viu onde ele se localiza é onde o livro fala para você ir como substituto daquele ponto tá bom e ai pra que que ele serve indicado para angina do peito estomatite coma por AVC entendeu delírio epilepsia febre halitose é é não 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 sudorese transtornos psíquicos histeria psicose transtornos bipolar vômito dor nas mãos e na região precordial então é esse ponto aí no meio da sua mãozinha tá vendo aqui ó aqui nesse certo aí vai aí você pode substituir aquele ponto lá gostou né se você gostou deixa seu like compartilha esse vídeo conteúdos incríveis aqui pra você Amanda do Pitada Terapêutica me siga no Instagram é Amanda Pitada Terapêutica você é o ser mais precioso que tem na face da terra você só precisa colocar em prática novos conhecimentos é novas atitudes você se auto massagiar ali leve pode levar remedinhos pode levar uma nova alquimia dentro de você pesquise aqui é um conteúdo de pesquisa pesquisa o que eu tô falando é legal você gostou coloca em prática é um complemento ali é uma atitude integrada ao seu tratamento tá bom um forte abraço um grande beijo tchau 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 Obrigado.